Então, estamos falando aqui do William, cromos metalizados, então estarei fazendo um processo aqui nessa chapinha, entendeu? De demonstração, estarei mostrando minha cara aqui, entendeu? Para ver quem é eu mesmo e vou estar trazendo meu cameraman aqui, para estar me auxiliando aqui. Primeira etapa, iremos passar a chama na peça, ativar a peça. A chama é três vezes, mostra eu aqui, eu, tá? Três vezes a chama, a sua chama, a gente já vai ativar, aqui ó. Ativando a peça para o bonitador, porque é uma peça pequena, entendeu? Ativando a peça, ó, já ativou, agora vamos lavar ela. Lavando a peça, vamos jogar o fixador, o fixador é só uma poeirinha. E quando o fixador vamos lavar ela de novo, vai ver que o processo não tem segredo. A fórmula, ela é perfeita. Lavando ela, já vamos entrar metalizando. Vamos lá. Vamos lá. Ó, mostrando que é eu mesmo. Estou metalizando. que é eu mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Metalizei Segura aqui meu câmera Eu vou lavar a peça de novo Tá bomzinho Ó pai Pai Pronto, tá finalizado o processo Ó Ó Uma gotinha de água aqui Ó Essa aqui é a fórmula irmão Fórmula perfeita Ó Ó Tá vendo o espelhaço? Você reflete O teto da oficina Trazer mais pra cá Ó Beleza? Aqueles que quiser adquirir essa fórmula Só entrar em contato comigo Williams Cromo 994 403554 DDD19 Vou estar fazendo mais vídeo demonstrativo Entendeu? Essa semana Pra estar mostrando pra você A fórmula do produto Obrigado Tchau 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 Tchau